Fala rapaziada e aí manos vamos Juro Truck Simulator 2 eu vou com a Scania mais top do jogo que é a Scania S Rig Roof é uma Scania show de bola com 730 cavalos tá um caminhão muito bacana é o caminhão também mais caro do jogo então vambora mano vamos aqui entrar aqui na pessoa vamos personalizar e mudar aqui as configurações do caminhão vamos dar umas olhadas aqui no que que eu posso mudar aqui esse é o caminhão mais topzão cara mais top eu vou já começando aqui já colocando uma bolsa aqui desse lado de cá a bolsa de viagem aqui em cima eu vou colocar aqui uma um travesseiro e aqui atrás eu vou colocar vou colocar vou colocar o meu casaco da Michelin aqui em cima eu vou colocar deixa eu dar uma olhada aqui eu vou colocar uma caneca mano vou deixar uma caneca aqui aqui é o que mano aqui são as luzes aqui dentro da 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 Scania aqui eu vou colocar um chover que dá para colocar umas seis garrafas aqui de refrigerante vamos aqui colocar a plaquinha aqui desse lado aqui que eu gosto de colocar a plaquinha com meu nome então a plaquinha vai ser lua desculpa aí pela minha webcam a minha iluminação vocês já viram que é uma porcaria eu tô aí parece que eu tô amarelo tô amarelo aí no vídeo mas vai ficar assim mesmo mano e vamos lá então aqui aqui dentro não tem muita coisa para mudar tem alguma coisa para mudar aqui tem um volante mas eu gosto do volante original aqui tem um volantezinho mais legal vou deixar isso aqui o mais caro 2500 euros dá para colocar essas paradinhas aqui né é woodball crumbball mas eu não gosto de botar essas paradas acho que fica feio cara no volante eu não sou muito fã então vamos dar uma olhada aqui vamos aqui vamos aqui do lado de fora aqui vamos dar uma mudada aqui nesse caminhão ver que tem para mudar aqui ó eu vou colocar essas paradinhas aqui a gente pode colocar umas umas algumas luzes aqui para ficar bem legal vou colocar não essa aqui não essa aqui não vou botar uma quadradinha que é mais legal que essa aqui eu vou botar aqui o light chrome 4 né eu vou colocar uma aqui outra aqui do lado também o dado deixa eu ver que meu webcam não tá legal vamos assim mesmo vamos colocar agora aqui ó aqui eu vou alternar aqui em cima eu boto essa aqui eu boto essa aqui aqui no meio eu boto eu boto é a branquinha e aqui do lado eu coloco essas luzes aqui vamos ver como é que ficou não dá para ver sim aí tá vendo não acho que aqui eu acho que aqui eu errei aqui aqui era para colocar uma calma aí eu errei aqui aqui é essa aqui aí acertei ó tá 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 melhor 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 a gente bota a branquinha aqui do lado e a branca aqui do lado também olha aí como é que fica eu agora vamos aqui em outra vamos mudar aqui o farol o farol tá esse exclusivo de plástico aqui dá para colocar esse aqui também o de mil mil quatrocentos e quarenta tem que umas grades aqui também rapaziada tem nada para colocar aqui umas garras mas aí tampa paradinho que eu coloquei tá vendo aí tampa totalmente desculpa aí pelo barulho tem um cara com uma serra aqui mano fazendo uma barulhada aqui vamos ver aqui tá bom coxou dá para colocar até buzina ah mas aí ah dá para colocar uma buzina aqui eu acho que fica feio mano aqui em cima é um emblema vai ficar esse mesmo e aqui dá para colocar um mais clarinho também eu vou deixar preto eu gosto de preto aqui o a grade frontal vamos aqui na parte de cima a gente coloca isso aqui eu acho isso aqui muito bonito cara o quebra sol todo cromado vamos trocar aqui também a a a a retrovisor vamos aqui também é trocar aqui já tá troca dos dois automaticamente então tá bom aqui que tem para mudar aqui não tem nada a gente bota uma fechadura aqui fechadura né eu acho que é isso que fala dá para a gente botar aqui um para lama preto ou coisa ou não sei qual acho que vou deixar de que tá preto que eu acho mais legal preto a rotona eu gosto de botar michelã mano eu vou botar uma rodinha michelã vou botar michelã aqui atrás também aqui aqui também aqui o chapocá só não só no michelã mano só michelã só pneu caro mano show de bola e que mais dá para a gente botar aqui o emblema lateral tem mais nada ah tá o as saias laterais a gente pode deixar pretão também para dar uma destacada aí né deixa eu ver aqui então é isso aqui é o que é o parabarro o parabarro já tá já aqui atrás a gente pode deixar assim o azulzinho ou a gente pode deixar tudo pretão eu gosto assim preto preto é mais top agora vamos aqui na pintura na pintura não tem muito eu não tenho muitas opções vamos dar umas olhadas aqui são as mesmas de sempre né e essa águia aqui da é uma águia isso é um urubu mano é uma águia né uma águia com orelha aqui com uma orelha tipo batman tá maneiro eu acho que eu vou deixar assim cara o rei da do asfalto deixa eu te ver outras aqui não essa pintura não cara essa aqui não pretinho também não gostei deixa eu dar uma olhada aqui em outras eu já ti eu já joguei no comboio com a galera com o caminhão com essa skin aqui aqui ficou ficou mais legal agora aqui assim ficou mais top eu não gosto de de caminhão assim muito emperequetado cheio de de doideira para mim ele estando assim ó já tá bom demais vamos aqui vamos aqui confirmar então tá aí galera aí o caminhão Scania o mais top e o mais caro do do Euro Truck Simulator 2 tá tá aqui 202 mil euros tá eu vou trocar no meu caminhão então só vai custar para mim 155 mil 284 euros tá certo então vamos lá vou confirmar aqui cadê eu vou confirmar confirmar comprar ou trocar vou trocar vai vamos trocar vai vamos trocar beleza vou trocar pelo meu caminhão man novo caminhão man que saiu aí recentemente então vamos lá ver como é que tá agora aí o nosso caminhão vai deixando o like você que tá chegando agora não esqueça de se inscrever no canal ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ver como é que tá o nosso caminhão lembrando que o jogo aqui para mim está rodando no ultra é muito lindo caminhão cara lua ó que monstro cara que monstro que monstro da hora da hora vamos lá então vamos andar aqui vamos ligar aqui o nosso caminhão aqui para mim não saiu o o som do caminhão aqui para mim não saiu ainda deve ser porque eu sei lá meu fone não é não é tão bacana assim aliás preciso comprar um fone para mim vamos dar uma voltinha aqui nesse caminhão só uma voltinha de leve só para a gente ver como é que tá vamos lá o sinalzão aqui vermelhão freio o caminhão ele tem essas paradas mesmo ele demora para para dar uma freada vou vir aqui caminhão o caminhão bonito demais no meu caminhão olha só dentro dele cara é muito muito monstro muito monstro vamos entrar aqui na isso vamos entrar aqui dentro aqui da muito muito top vou até tirar um print aqui mais perto então é isso galera valeu forte abraço vou dar uma jogadinha aqui com o meu caminhão não esqueça de se inscrever no canal e tamo junto valeu um grande abraço e aí